Você é daqueles que acredita que a Terra é plana? Então nem lê esse livro. Os Números Não Mentem, de Vaclavs Mil. Pensata, com Marcelo Madureira. Bom, essa Pensata de hoje é sobre esse livro aqui, o lançamento da editora intrínseca, chamada Os Números Não Mentem, do Vaclavs Mil. Mas antes de mais nada, lembrar de dar o like, compartilhar esse vídeo, chamar os seus amigos para virem também participar aqui das nossas Pensatas e me perseguirem aí nas redes sociais. Eu já conhecia esse livro, eu já tinha lido esse livro em inglês e foi uma excelente ideia da editora intrínseca de lançar em português este livro aqui, do Vaclavs Mil, que eu saiba, acho que é a primeira publicação dele em português. Esse Vaclavs Mil, ele é um dos escritores favoritos, sabe de quem? Do Bill Gates, do Bill Gates. O Vaclavs Mil é professor emérito da Universidade de Manitoba, no Canadá, e membro da Royal Society do Canadá. Ele já fez mais de 40 livros, que abordam desde a renovação energética até a produção de alimentos, passando por inovações tecnológicas, mudanças populacionais e ambientais, avaliações de riscos e políticas públicas. Esse livro é muito legal de ler, porque são 71 histórias para entender o mundo. Então ele começa já colocando a questão de quantas pessoas foram necessárias para construir as pirâmides do Egito. Então ele mostra, através da análise numérica, como é que você faz esse cálculo? Como é que você calcula, por exemplo, nesse caso, digamos assim, simplório ou curioso, quantos escravos ou operários foram necessários para construir as pirâmides de Keops, Kefren e Miquerinos, que até hoje estão lá, próximos à cidade do Cairo. E são conjuntos monumentais de pedra que até as pessoas duvidam que aquilo tenha sido feito a obra de humanos. A ideia desse livro aqui, do Vaclav Smil, é primeiro fazer o que eu chamo de cultura pop, cultura popular. Ou seja, ele quer mostrar uma coisa que é muito importante hoje no mundo, do que as pessoas confundem opinião com informação. As pessoas falam coisas que são opinião, achando que estão dando informação. E ele mostra que a diferença está justamente nas evidências, nas provas e contraprovas das coisas, e que isso, a ciência quantitativa, a ciência dos números, é uma poderosíssima ferramenta para você chegar à verdade dos fatos. E para você ter opinião, todo mundo deve ter, pode ter. Agora, é bom a gente ter uma opinião bem fundamentada. Achar que 2 e 2 são 5, ou que a Terra é plana, ou sei lá mais o quê, ou que as vacinas não funcionam, porque não foram feitas pesquisas. As outras vacinas demoraram 10, 15 anos para poderem ser utilizadas as pessoas. E hoje, em 6 meses, é claro. É claro, porque a tecnologia hoje é muito mais avançada. Hoje você, felizmente, consegue produzir fármacos, produzir serviços e produtos, como o Uber, o iFood e tudo mais, em meses. Graças à tecnologia, você pode rapidamente fazer a difusão dessas coisas. E isso se faz muito através da ciência exata, dos números. Os números permitem que você possa realmente chegar a conclusões bem fundamentadas e bem rápidas acerca de vários fenômenos da natureza ou mesmo fatos, fatos objetivos da humanidade. Ele coloca, então, essa questão aqui do avanço tecnológico de uma maneira muito apropriada e, ao mesmo tempo, que ele faz uma análise do que aconteceu no mundo. Ele acha, por exemplo, que as grandes mudanças do mundo vieram do final do século XIX, 1880, por aí. Isso é uma das grandes... Nós vivemos ainda as consequências da revolução tecnológica de 1880. E é muito interessante você observar isso aqui nesse livro, que ele também faz uma análise dos países. A Índia, a China, os países aqui latino-americanos, o que que... por que que cada um tem um destino e uma história tão diferente dos outros, digamos assim, dos povos europeus, dos países europeus, ou mesmo dos países dos Estados Unidos, do Canadá. Ele trata o livro, ele divide o livro em várias... em algumas partes. A primeira parte trata de pessoas, ou seja, os habitantes do nosso mundo. E ele... Como é que ele faz? Ele se propõe a responder perguntas que ele mesmo elaborou através de exercícios de números. Como, por exemplo, o que acontece quando temos menos filhos? Que tal a mortalidade infantil como o melhor indicador de qualidade de vida? Vacinação, o melhor retorno de investimento? Por que é difícil prever a gravidade de uma pandemia enquanto ainda está ocorrendo? Então, são uma série de perguntas que ele vai colocando de questões que ele mesmo vai respondendo através de exemplos práticos, através dos números? A segunda parte trata de países, nações na era da globalização. Então, as tragédias prolongadas da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos são mesmo um país excepcional? Por que a Europa deveria ficar mais contente consigo mesma? E outras e outras questões que ele coloca nesse segmento do livro. Depois, ele trata de máquinas, projetos e aparelhos, invenções que construíram o mundo moderno. Aí, ele já começa falando como os anos 1880 criaram o mundo moderno. Como os motores elétricos impulsionam a civilização moderna. Transformadores, aparelhos silenciosos, passivos e discretos. Por que ainda não se deve descartar o diesel? E por aí vai. Outra parte do livro, o seguinte, é combustíveis e eletricidade, fornecendo energia e sociedade. por que tubinas a gás ainda são a melhor escolha, energia nuclear ou uma promessa não cumprida e assim por diante. Depois, ele fala de transporte, como nos deslocamos, os motores vieram antes das bicicletas, a surpreendente história dos pneus infláveis. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Quando começou a era do automóvel? A péssima relação entre peso e carga dos carros modernos. Depois, ele fala de alimentos, a energia que nos move e por último, ele fala talvez da questão mais importante do mundo atual, que é a questão do meio ambiente, que ele intitulou de danificando e protegendo o nosso mundo. Animais ou objetos, quem tem mais diversidade? O planeta das vacas, a morte de elefantes, por que o antropoceno pode ser uma afirmação prematura? Antropoceno é a época que nós estamos vivendo. fatos concretos. O que é pior para o meio ambiente? O carro ou o telefone? E assim sucessivamente. É um livro muito bacana, vale a pena a leitura. Agora, para aqueles que não seguiram aquela minha recomendação de fazer o esforço de ler inglês, ainda vão ter o gostinho pelo menos de conhecer o Vlaclav Smil. muito embora a bibliografia dele em inglês é muito mais extensa, muito mais profunda, mais interessante. Mas, pelo menos, tem um livrozinho dele em português, traduzido, que já dá uma chance para vocês aí, os mais preguiçosos, conhecerem. Essa foi a minha pensata de hoje. Mais uma vez, eu peço para vocês encarecidamente que não esqueçam de dar o seu like, mandarem seus comentários, compartilharem seus vídeos, se inscreverem no canal, quem não é inscrito, e também me encontrar aí nas outras plataformas de redes sociais como está aqui embaixo no cabeçalho. Ok? Um beijo, um beijo, tchau.